E aí? Beleza? A beleza passou longe, mas se continua tentando. Eu sou o Bárbara dos Mistérios e seja bem-vindo ao canal. Para você que é novo aqui e gostar do conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho, dê seu like e blá blá blá. Bom, vamos sem roteiros. O meu contato está aí na frente, está aí tudo com tecanto, basta procurar que você vai encontrar. O que nós vamos conversar hoje? Gente, o fato é o seguinte. Existe Exu dentro da Kimban da Luciferiana, que são Exu com energia muito densa, muito pesadas, Exu de alto escalão. E esses Exu, que eu vou citar dois aqui, eu não acredito que alguém dentro da Kimban da Luciferiana incorpore. Porque devido a sua energia, a sua densidade, a sua força espiritual, a mente do médium não está preparada para suportar tanta energia. Só um minutinho aí que eu vou aceder um pito. Mas eu já vi falar que tem gente que incorpora. Só não sei da certeza se é dentro da Kimban da Luciferiana. Porque os Exu, eles mudam suas essências de acordo com a linha que ele representa. Quais são esses dois Exu que eu vou citar aqui, dentro da Kimban da Luciferiana, que no meu ver, no meu ponto de vista, é praticamente impossível um médico. Em que bandeiro incorporar? Primeiro, Exu Beuzebú. Exu Beuzebú é um Exu de alto escalão. É um Exu muito denso. A sua energia é muito forte, muito tensa, pesada. Para uma mente humana suportar. Mas, como eu falei, no meu ponto de vista, não sou o dono da verdade nem o dono da razão. Mas pelo que eu entendo de religião, espiritualidade e de energias, a energia desse Exu Beuzebú, na Kimban da Luciferiana, eu não acredito que alguém consiga incorporar. Só se eu ver. E tirar todas as minhas dúvidas. Outro Exu, dentro da Kimban da Luciferiana, que eu também não acredito que alguém incorpora, algum médico, que mandei, é o Exu Lúcifer. Meu, se vocês acham que Deus vivo é pesado, Exu Lúcifer é mais. Bem mais. Então, são energias muito poderosas, muito densas, pesadas. Para uma mente humana, não se exportar. Então, Exu Beuzebú e Exu Lúcifer, dentro da Kimban da Luciferiana, eu não acredito que um Kimban dele, ou um bruxo, identifique como vocês quiserem. Suporte. Esta é a energia. Isto toma que nenhum Exu, nenhuma entidade, entra no corpo de ninguém. Ele toma a consciência e energiza a matéria. Mas, mesmo assim, a consciência não vai suportar. A mente não vai suportar. Não acredito. Pode me questionar, os que mandaram gritar, eu quiser. Me prove, querido, que tu está recebendo mesmo Exu Lúcifer da Kimban da Luciferiana, ou Exu Beuzebú. Como tem gente, mágoas, dizendo que estão incorporando aí, divindade. Meu pai amado, se eu enxergo Lúcifer, eu enxergo Beuzebú, eu não acredito que alguém consiga incorporar, devido a sua energia. Muito menos uma divindade. Como Lúcifer, Castarote, Lilith, Asmodeus. Como já tem gente, dizendo que recebe Lúcifer, a divindade. Toma! Para de ser mentiroso. É impossível. Jamais. Dividades não são incorporantes. Não incorporam. Arrepenta crutamente. Não suportam. Nenhuma fração de sua energia de uma divindade. Um ser humano suporta. Então não vem que essa história para cima de mim, que tu está recebendo, que tu está incorporando uma divindade. Por que que eu digo isso? Que também tem magos, bruxos, dizendo que trabalham na alta magia e dizendo por aí que estão incorporando uma divindade. Tu pode enganar bobo. Pode enganar quem não tem conhecimento. Pode enganar pessoas desprovidas. Mas não bruxos e magos. De verdade. E tem conhecimento das energias, conhecimento dessas divindades e dessas entidades. Então para de ser marmoteiro. Que no meu ponto de vista, o mago que diz que recebe uma divindade é um baita de um mentiroso de um marmoteiro. no meu ponto de vista. Eu acho que em ponto de vista de todos os bruxos e magos sérios que sabem que isso é impossível. Agora, o Exu Beuzebú e o Exu Lúcio, cara, tem que me provar. Não estou dizendo que seja 100% impossível. Mas, no meu ponto de vista, é. Entendeu? Ficou confuso? Tá, então vou te explicar. tudo na vida pode. Mas tem coisas que não pode. Divindades não pode. Não tem corpo. Sim. Totalmente impossível. Exu Beuzebú no meu conceito também totalmente impossível. Exu Lúcio no meu conceito também totalmente impossível. Mas, no conceito de outras pessoas, pode ser possível. Basta provar. porque falar, até papagaio fala, provar, ali, certinho, comando o figurino, e realmente provar que aquela entidade que está se identificando ali, como Exu Beuzebú e Exu Lúcio, com até mesmo a divindade, provar que realmente é ela, o ele, que está incorporado em você. Ou você está recebendo qualquer entidade e está se identificando com o Exu Lúcio, Exu Beuzebú ou até mesmo com a divindade. Se isso está acontecendo, você está com séries problemas espirituais. Toma cuidado. Então, gente, cuidado com a mamontia. E outra coisa que eu quero alertar para vocês. Eu atingi uma cliente que foi feita uma amarração com a trindade. Bom, a trindade é em nome de pai e do filho e do Espírito Santo na Igreja Católica. na alta magia a trindade é em nome de Lúcio Beuzebú Astorot ou Lilith, dependendo da linha. A trindade na magia luciferana, na quimba luciferana é Lúcio, Beuzebú e Lilith. Fazer uma ração amorosa com a trindade, mano, por R$ 1.600, o golpe está aí. Cai quem quer. Abraço a todos. Um beijo a todos e até o próximo vídeo aqui. do Mago do Mistério. Se ficou até o final, gostou? Aquele like fundamental. Agora eu desligo aqui, tecnologia, a câmera está ali, eu desligo aqui. For